Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos estar novamente trazendo pra vocês mais um videozão de mix, certo? Só que dessa vez vai estar sendo aí num TS diferente, ok? Vai estar aí como primeiro link da descrição, provavelmente coloquei no título e eu vou fixar aqui também as redes sociais dos caras aí nos comentários, certo? E o seguinte, manos, eu tirei os beats de fundo desse vídeo pra vocês escutarem uma comunicação mais limpa e tudo mais Porque tipo, é um jogo totalmente WGL E se você não conhece mix, te convido a conhecer, entra no TS dos caras, dá uma lida lá nas regras, tá ligado? Ficam todas nas salas lá, a descrição das salas e etc Ou se você tiver alguma dúvida, basta você mandar mensagem aí pra alguém que tenha cargo no TS da equipe MX, ok? Então é isso, fiquem com o vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve, tamo junto e é nóis Tô bem Tá de mochila, eu achei Tá de mochila, né? Aham Sabia Fumaça Dois pontos B, dois pontos B aqui Fire na rua Um B E outro tem mais E aí, pode ficar fiquando E aí, meio Dois águas, dois águas, né, caramba Puxando ele, vai Flash, flash, missão dada, emissão cumprida Um varanda e três cumbais Não, um varanda, um bade e dois cumbais Um varanda e um bade Rapalha, léguas, varanda Granada Um varanda e um fulgão agora Um varanda e um baranda Um varanda e um baranda Varanda ruxou Tá aqui a varanda, freando Morreu Um varanda Tem que tava na vaga, mano, pode sair pro seu lugar já Emissão dada, emissão cumprida Tudo aqui sou eu Fumaça Ah, não sei Ah, WM-C Tem B A WM-A, viagem Fire in the hall Tem mais Ah, dois jogadores Um rushou, um rushou Tem um bote, tem um bote E agora é a primeira e volta Que doente Volta, então Meio, hein Mano, nada aí, mano Varanda, varanda, varanda Um fulgão Pra ele, pra ele Ah, menos 94 O cara tá indo lá 2B, 2B, 2B O Will tá menos 94 Outro 40 2A, 2B Hum, pulou A bomba foi ativada O que passou tá menos 94 Bomba na base bravo O negão Granada Granada Talvez forte Fumaça Fumaça Eu só fando lá, vários, vários Vários Fumaça 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 22 Base Dennis E voltar no fundo A Tá os 3 pro fundo A Tá os 3 fundos Tá os 3 fundos Missão nada, é missão cumprida FUMAÇA Nada bem Nada bem No meio Granada Varanda Varanda Pegou, dava Varanda vestida Dei 4 mesmo Varanda vestida Varanda vestida, foi a goberna Missão dada, é missão cumprida FUMAÇA 3 FUMAÇA Quase eu Não é não Funda, funda Eles estão no fundo do astronauta Granada Fio na sala Vai ter varanda Nossa Minente toda, 60 fundos Flash! Granada! Ah mano, ele abriu, cara 2 segundos arrochando Tá avançando, 3 2 pra rampar pra esquerda 2 pra esquerda Tão embaixo Vem lá Vem lá Passou o fundo lá Vem, tida tem um Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Ponte B Vem lá Aqui varanda A mira tá esmocada, vero Pode quebrar O smoke é minha, vero O smoke é minha MISSÃO COMPRIDA 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 VAMBORA 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 Tipo o S matou e tu bangou ele e eu Não tinha nome Jogando smoke Jogando smoke Jogando smoke . 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 Tô varando, tô varando ele, primeiro pilar, primeiro pilar varando, primeiro pilar, tá preso, não devia o dele, não ficou cego, não ficou cego, primeiro pilar ainda. Amigo, me bangou, filho. Bombe. Tá, primeiro pilar ainda, ele tá indo varando, ele tá indo varando. Ele, cara, mata lá, pô. Eu smokei porta B aí, mano, smokei porta B já, pra passar. Primeiramente uma janela pra você. Tchau, C4, viado, mete o pé na aí. Calma, calma. Cadê o cara que tá rindo de janela, calma. Eu tirei, pô, porque tu rushou a porta. Corta, corta aí. Tá mais morto, velho, tá vendo tudo. Homem. Toma essa granada aí. Aí um casa B, casa B ou eu, menos 40 dele. Eu tirei 40 dele, casa B. Dois rampamentos dele. O outro, é foda. Dois rampa e fio. Ah, fio, velho. Tomei a mira, velho. Pegando aí, Gustavo. Caralho, como que tinha dois rampa meia se eu tava na rampa? Ele falou qual é errado, mano. Era rampa A, que quer dizer. Pedendo, Gustavo. Não, não, não. Vai, delta aqui, mano, velho. Todo mundo é ruim pra esse cara aí, que é bom. É bem triste. Eu tenho um baixo varanda aí, cara. Eu tenho um baixo varanda. Transcrição e Legendas Pedro Negri